Oi, olha aqui o pessoal participando do nosso encontro. Que delícia. Estamos aqui conhecendo todo mundo, sabendo um pouquinho da vida de todo mundo. Que bom que vocês vieram. Obrigada. Isabel, nossa, é uma das fãs mais antigas. Quando foi que a gente se encontrou? Acho que foi em 2000, né? 2000? 2000. Estava na banda ainda, isso mesmo. Eu me tornei sua fã desde que você ainda... Cadê a tatuagem? A famosa tatuagem da Isabel? Ah, tem a tatuagem aqui. Essa? Tatuagem aqui. Com o nome da Luciana. Da Bon Giovanni e a Liviero. Olha que coisa. Não são os amores, duas amigas, duas... Você é uma filha pra mim. Quantos anos? Obrigada, querida. E ela trouxe a filha e a netinha. Olha aqui a Sofia, que graça. 8 anos. Como você é bonitinha. Essa sardinha, gente. De quem que ela puxou isso? E a Renata, que eu conheci pequena. É, é. Em 2000 que tinha quantos anos? 16. É, 16 anos. Nossa senhora, hoje não precisamos nem fazer as contas. Obrigada, seus livros de poesia. Abre esse aqui que eu vi. Olha que bacana. Ela é poeta, ela é artista. Olha lá. Olha lá. Você fez isso com o quê? Qual é o material que você usou? É pastel. É pastel. Olha, gente. Estou mais bonita aí, né? Mas tudo bem. Que bom. Ela caprichou. A gente estava conversando dessa coisa de fazer o bem, de pensar na comunidade. Eu acho que o que falta muito para o nosso país é isso. A gente é muito individualista. O problema do outro é só dele. Quando na verdade, não. Esse problema vai nos atingir também, de alguma maneira. Né? E, então assim, fazer o bem faz bem. Esse é um dos meus lemas. E o outro lema é uma frase do Kennedy. Presidente Jennings dos Estados Unidos. Que me marcou muito que ele fala. Uma pessoa pode fazer a diferença. E todas deveriam tentar. Né? Essa frase, eu acho assim, maravilhosa. Porque é isso. Você pode fazer a diferença. Né? Dando um bom dia para uma pessoa. Com um ato de gentileza. Você... Só de ceder um lugar. De dar um sorriso. Você já pode ter mudado o dia daquela pessoa. E isso, de fato, acontece. Esse movimento se chama Paying Forward. Quer dizer, pague adiante. Pague mais pra frente. Que é o seguinte. Quando você recebe um ato de gentileza. Você vai e passa isso adiante. Você fica compromissado a fazer um ato de gentileza pra alguém também. Pra você ver como é bom você fazer uma coisa boa pros outros. Como isso te faz bem também. Então, eu trouxe aqui duas flores pra cada um. Uma flor pra ficar com você. Pra você levar pra sua casa. E a outra flor pra vocês Paying Forward. Darem pra alguém. Como um ato de gentileza. Isabel, querida. Quantos anos que a gente não se via? Não é? Mais ou menos 18 anos. Olha, eu tava com saudades. Mas a gente se via pela rede. Pelo YouTube. No seu canal. Pela sua página. Você mora no meu coração. Foi muito bom. A ideia também das flores. Como ela disse também. Amei. É... Você mostrar pra uma pessoa que ela tem um valor. Independente de quem seja. Ela tem um valor. Que ela é reconhecida. É, Miriam. A gente se conhece. Já faz... Bom, você não me conhece. Faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos. É. É. E... É maravilhoso te rever. Você sabe que eu sou tímida. Eu falo pouco. E... Você é maravilhosa. Eu nunca vou parar de te acompanhar. Você pode estar lá velhinha. Saiu de todos os canais. Eu vou tentar um contato com você sempre. Obrigada. E aí, Rodrigo. Gostou desse encontro? Bom, adorei. Foi mais um sonho realizado. Conheci a Lu. Muito boa. Né? Adorei rever você. Conhecer o pessoal. Né? Foi muito bom. Espero que tenha outros... Outros encontros. A Lu desde 2009. No Jornal da Record. E de lá pra cá. Sempre procurei seguir ela. E hoje eu estou aqui realizando esse encontro. Essa oportunidade que teve aí. Foi bem legal o encontro. Valeu muito a pena. A gente viu, né? Tem pessoal que viu de longe. Valeu muito a pena. E é legal essa interação. De um conhecer o outro. Porque a gente só se conhecia mesmo pela internet, né? Você é maravilhosa. Já pela internet. Principalmente você é incrível. Você é linda. Você é uma pessoa iluminada. Isso é maravilhoso. Espero que você seja feliz a vida inteira. Que você tenha muito sucesso. Que as portas se abram loucamente. Obrigada. Pra todas nós. Foi incrível isso aqui. É muito bom. A energia da galera é bem legal. E sucesso pra todos nós. Novos amigos, né? Novos amigos. Exatamente. Obrigada. Pessoal do encontro. Beijos. Obrigada. Até o próximo. Até.